Chegou mais uma quarta-feira, vamos conferir as novidades de hoje, destaque para o evento da Sashka. A gente vai bater um pouquinho sobre o evento do Looney aqui também. Temos uma pequena novidade lá no servidor chinês que eu gostaria de comentar com vocês, que ainda não chegou no global, para a gente já criar algumas expectativas que podem ou não ser atendidas aqui em Sangue Siawe. Então, bora lá. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nen. E então, começando pelos banners, temos aí o Hada de Sangue Divino, um personagem que infelizmente flopou aí no meta, né? Não que flopou, mas não está sendo bem visto, assim, no meta, no caso, em quantidade de vezes que a gente vê ele em partida. Então, é um personagem ok, e um ok hoje para DPS, a gente sabe que não é o bastante, né? Não vai ser um ok que vai superar um Aphrodite, um Kano, um Alone e até mesmo um Tanatão, né? E por isso, hoje, ele fica naquela segunda camada de DPS que são jogáveis, mas menos efetivo do que esses que eu citei, né? Temos aí o Petalas em Água Parada, que é o evento do Lune deste mês, onde a gente poderá pegar a skin esteante da Sasha, tá certo? Temos aí o Segredo de Fami, com a Armadura Divina do Doku também, e o Aniversário do Doku, e acabou, é, acabou. Ficou faltando, de acordo com os spoilers, né? A Guerra Santa, não sei o que aconteceu com o evento da Guerra Santa, que foi spoilada aí pra mim no fim de semana, que eu passei pra vocês. É um evento muito bom, mas que não veio. Referente ao mercado, não tem nenhuma oferta, assim, de destaque, além de quem for pegar aí as pedras oniscientes, temos aqui a de melhor custo-benefício, a diária, né? Que a gente pega aí uma pedra onisciente pela metade do preço, então, seria somente isso mesmo, né? Nada de mais aqui, pelo menos, que eu encontrei, tá certo? Hoje, a partir de meio-dia, se eu não me engano, vai ter aqui a atualização da Loja Estrela, deixa eu ver aqui, é dia 4 de outubro, isso mesmo. Então, a partir de meio-dia, poderão pegar a skin do Poseidon, uma cópia do Lune e 20 fragmentos de Libra Azul, tá certo? Lembrando que o evento, né, de Sumos, começa a partir das 10 da manhã, que é quando vai aparecer a gema do Radamanks aqui pra gente. Até o momento, não foi spoilado aqui o nosso Gestalt, né, então, deve ser que ele deve chegar aí daqui umas duas semanas, talvez, né, uma semana de spoilers aqui, e outra semana que ele vai chegar no Segredo de Pami, tá certo? Então, não temos essa novidade, e também temos aqui a, como fala? A não-aparição do nosso Acheronte, mostrando que ele vai ser um meme total, né, igual aconteceu aí com o Kaiser, que ele não foi lançado na semana do Jamiel, e isso foi replicado com a Acheronte também. E pelo histórico do Kaiser, a gente sabe que ele não foi benquista aí pela comunidade na sua gameplay, e por isso a Tencent resolveu, a GT, né, resolveu lançar o personagem depois do Jamiel. E pegando esse histórico do Kaiser, a gente vê que o Acheronte não está com a bola toda, e a GT também viu que o desempenho dele não está legal, fazendo com que, até eles, tenham vergonha do personagem, de lançar um personagem que não vai estrear lá no Jamiel. Então, é isso, né, que temos aí para o Acheronte, um personagem que nem a própria desenvolvedora está com expectativas positivas pra ele, né? E ontem eu mostrei o resultado da enquete, onde 90% dos jogadores não possuem interesse nele, sendo que desses 90%, dois terços têm interesse em esquipar o Acheronte, pra economizar recursos, né? Então, é triste a história do Acheronte aqui no Servidor Global. Então, clicando aqui no Kiki em mais, vamos conferir aonde que está aqui o nosso radar de sangue divino, né? Ver se ele está bem posicionado ou não, olha o destaque do Alone, né? O Solitário aqui, ele está em oitavo personagem mais escolhido para os duelos galácticos, de acordo com o meu servidor, né? Então, isso vai mudar servidor pra servidor, mas o meu servidor é o famoso A1, tá certo? Então, estamos subindo aqui, até agora nada de errada. Ó, ele está em 64º, nem se se fala 64º, mas enfim, então ele está com uma adesão muito pior, né? Então, cara, o gigante está na frente dele, o faraó na frente dele, o Poseidon e o Seio Divino na frente dele. É tenso, é tenso, ele não está aqui, é muito bem que isso aqui não, tá? Indo agora para os eventos, então primeiro temos aqui o Segredo de Pomi, deixa eu conferir aqui qual... Eu já tenho todas as peças, né, do Doku, então... Vou pegar só o escudão aqui, se vai vir poeira a mais aqui, ó, dois fragmentos de libra azul, hein? Deu boa, deu boa, deu boa. Só que eu estou despertando a Artemis, né, então o Doku ainda não está despertado na minha conta. A Pétalas, vamos falar aqui sobre a Espelha da Costa, né, o evento. Então, eu vou tentar aqui, obviamente, as minhas duas grax, temos aqui a Persephone, a Artemis e a Sasha. E o que que acontece? A Sasha, ela já veio em eventos anteriores, né? Então, alguns jogadores, tipo eu, já devem ter pegado a nossa Sasha com essa skin aqui, que no caso veio no evento do Lunes, beleza? O que que acontece? É interessante que você tenha pelo menos uma skin de todas as unidades. Afinal de contas, você upa lá sua skin e vai ganhar status bônus. Então, isso aí que é o importante. Eu nem sei nem se minha skin está upada, mas enfim. Então, o que que acontece? Jogadores que não tem muito recurso, eu, né, e já tem aí alguma dessas skins, orienta até mesmo a esquipar essa Sasha, principalmente pra quem já tem a Sasha. Quem não tem a, já tem talvez alguma skin da Artemis, beleza? Eu não tenho skin da Persephone, né? Se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui. É, eu, por exemplo, não tenho skin da Persephone. Então, eu vou tentar a Persephone pra dar bônus para a minha Persephone. Porque a outra lá, do evento, o peitoinho, ela toda verde lá, provavelmente eu não devo pegar, né? Então, vou pegar, tentar aqui a Persephone. E vou tentar duas vezes aqui. E aí, a gente vai bater um papo, ver se vai aparecer a minha Persephone ou não. Ok, não apareceu que era algo previsível. O que que acontece? Será que eu tento? Acho que eu vou tentar, não sei. O que que acontece? Esse evento aqui, vocês têm que tomar cuidado, porque ele vai ficar mais caro. Ou nem, como assim esse evento vai ficar mais caro, né? E o que que acontece? No game, é lançado 3 SSX por ano e 9S, ok? Essa aí é a forma, desde 2019, se eu não me engano, né? Que eles começaram a lançar os SSX aí no game. Porém, no início, eles lançavam 2 CRs SSX. A partir desse ano, eles começaram a lançar 3 SSX de CR. Tivemos aí nosso Taratão, tivemos a Exclamação de Atena e tivemos a nossa Artemis 3. E por que que tiveram 3? Porque, como vocês puderam ver, eles estão lançando 3 SSX por ano. E por que que eles estão lançando agora mais personagens de SSX no evento? Porque a conta não fecha. Se eles estão lançando 3 SSX por ano e fazendo apenas 2 CRs, a conta, em algum momento, iria ficar um tanto de SSX sem o Despertar da Armadura. Ou seja, esse evento que anteriormente faz de conta que a GT, ela tá dando certinho pra gente, né? Todas as pedras oniscientes. Todo mês, 10 por mês. Então, a gente teria 120 por ano free-to-play. Com 120 por ano, anteriormente, a gente rodava 2 SSX, ok? Matematicamente falando, daria aí mais ou menos 60 pedras para cada evento, né? Que a gente, de lançamento de SSX, tá certo? Agora, por lançarem mais um SSX de CR, nós teríamos aí dividido por 3. Então, 120 por ano, dividido por 3, daria 40 por lançamento. Então, esse evento ficou mais caro pra gente. E por isso que eu decidi, na minha conta, que eu vou esquipar um e, né? No caso, eu esquipei a exclamação de Atena pra pegar na Poeira Divina. E a outra, eu vou tentar pegar no lançamento. Você pode ter a terceira alternativa também. Qual que é, né? Que é, simplesmente, esperar cada 4 meses o lançamento de um personagem SSX na Poeira Divina, que é quase um ano de atraso, se não me engano. Eles podem começar a trabalhar com 8 meses, embora o Thanatos foi, tipo, um ano, né? Mas o Thanatos ainda estava naquela vibe de 6 em 6 meses. Agora, em 4 em 4 meses. Então, vamos ver que se em dezembro, janeiro, que deve ser lançado o próximo SSX, que pode ser tanto a Persephone quanto pode ser o Alonizinha aí também. Mas eu acho que vai ser o Alonizinha, mas pode acontecer da Persephone. Mas, por lá de contas, a Artemis foi pulada várias vezes, né? Então, o que que acontece? Independente de quem seja, eu acredito que a exclamação de Atena deve entrar assim que lançarem um novo unidade de ICR. Vamos esperar isso acontecer em dezembro e janeiro. Quando chegar aí, dezembro e janeiro deve ser no servidor chinês teste, né? Aqui no global deve ser janeiro barra fevereiro, que deve chegar, que a gente recebe aí aproximadamente um mês depois do servidor chinês. Então, vamos esperar esse momento para saber se a cada 4 meses eles vão inserir aí os novos CRs lá na Poeira Divina Especiais, né? Os SSX. Mas eu estou bem atentado em pegar esse skin da Persephone. Por quê? Porque não são 6 peças, né? Então, aqui são apenas um personagem. Então, eu vou pegar e vida segue, né? Vamos ver se vai dar cara aqui ou não. Espero que não, ainda mais que é uma skin, né? De um personagem SS. E a próxima skin dela deve ser Patreon também. Aqui vemos ali um pacote de visual, infelizmente. Então, o lance é vocês refletirem sobre isso, sobre o que é melhor aí para vocês referente a isso daqui. Se vocês vão ter a paciência de esperar. Eu vou ter a paciência de esperar a exclamação de Atena, porque é a exclamação de Atena, né, galera? É assim, é uma vergonha gigante essa exclamação de Atena. Então, pegamos aí no garantido para variar a nossa rainha Persephone. Então, já fechou aqui, nem sei quantos que deu, acho que deu 14, né? Tinha duas grátis, mais 12 pedrinhas. Então, eu vou pegar mais 8 e vou ficar com 30. Então, beleza. Mas, assim, agora começar a juntar as pedrinhas para o Alône, tá certo? Então, continuando aqui, teremos aí o segredo de família, a restituição, né? Que eu tenho infinitas chaves aqui também, beleza? Temos a restituição de abrir o baú, beleza? Caso você queira pegar aí o... No segredo de família, gaste 3 chaves por dia para você ter uma restituição diária, tá? Não gaste tudo no primeiro dia para você otimizar os recursos aí da sua conta também, beleza? Então, já peguei aqui, ó. Se você abrir 3 chaves por dia, você ganha 1 baú, que é poeira, né? Só vai vir peça que você não quer. E oricalco aqui, 2 oricalco divino. Então, abre sempre 3 em 3. É aniversário de Libra, né? O meu aniversário aí também. Então, vamos aqui. É só fazer as missões diárias e pegar essa geminha aqui, ó. Que é bem baratinha, custo-benefício da hora. Aqui, não, né? Você quer o radar de sangue divino? Aí, pode ser até valer a pena, mas... Mais ou menos, mais ou menos. Não é aquela grande coisa, não. Mas, é mais uma forma de ter um upskill aí. Aqui, o que que acontece? Temos aqui as pedras oniscientes como destaque. Então, não esqueça de logar de hoje, é domingo. Pra pegar as suas pedras, que são muito importantes. Pra pegar CR e skins exclusivas também. Eu poderia ter pegado da Sasha, mas eu skipei. Porque eu quis mesmo. É a nossa Persephone, já que eu tenho skin da Sasha, né? Veio aqui, então, a compra privilegiada. Não veio a skin flip, né? Que esse evento costuma vir por causa da skin flip. Mas, veio aí a nossa Sasha na pedra no evento do Lune, né? Temos aqui também a restituição do radar, que é a partir das 10 horas da manhã. E acabou, né? Nada de mais aqui. Esse evento que nunca mais sai, né? E missões extras. Então, é isso. Referente ao servidor global. Uma vergonha a Acheronte, né? Assumida aí a própria empresa. Não acha... Acha o próprio Acheronte uma vergonha aí de desenvolvimento. E tome cuidado. Reflita bastante sobre o evento das pedras oniscientes. Já que o evento ficou mais caro. De acordo com essa temática que eu apresentei aqui pra vocês. E pra encerrar, deixa eu mostrar pra vocês a última novidade lá do servidor chinês. pequenininha, mas pra gente se preparar que pode acontecer no global. Enquanto eu entro aqui no servidor global, no global asiático. Não esquece de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição. E se possível compartilhar, vocês estão ligados. Ajuda demais, né? Ainda estamos com vários eventos que eu já postei na semana passada aqui, né? Do servidor chinês. Mas os eventos do Camus, espero hoje lançar aí pra vocês. Que eu estou enrolando aí os eventos do Camus aí pra vocês. Editar, upar, fazer capinha, né? Finalizar o vídeo. Mas o vídeo já está gravado. Tanto dele, quanto das gameplays do Camus Sapore também. Mas vai sair, galera. Vai sair. Ok. Passando aqui, ó. Aquela skin ali da Persephone, né? Aquela skin da Persephone verde ali que eu pulei. Que vai vir de forma peitinho. Então, fechei, né? As minhas três personagens SS lá, né? Com skin. Então, cadê aqui, ó. Essa skin aqui, ó. Caríssima, caríssima, né? Não vou pegar essa skin. Então, já garanti a minha outra lá também. Pra pelo menos ter skin de todos os personagens. Então, mostrando aqui pra vocês um novo banner, né? Que eles lançaram aqui no servidor chinês. Truque que está carregando ainda, né? Ele está pintando. Beleza. É esse daqui que é da nossa Expedição do Santuário. O que que acontece? Anteriormente, ele estava dando o Gestalt. Aqui pra gente. E o Gestalt, ele foi aí substituído pelo Shura Divino. Olha só que delícia. Então, vai ter essas rotações, né? Aqui pra gente pegar a carta inteira. Estamos pegando os fragmentos lá do Ayori Divino. Já tem um bom tempo. E aqui parece que todo mês poderá ter uma rotação de um personagem novo. Não está liberada ainda a Expedição do Santuário. Eu acho que é apenas um banner anunciando o que teremos aqui. Parece que vai ser amanhã, né? Dia 5 aqui, ó. 5. Eu estou vendo esses 5. Então, por ter esses 5, eu acho que pode ser dia 5 de outubro, né? Então, deve chegar aí amanhã. E qualquer coisa eu trago aí no vídeo dos spoilers da semana que vem, né? Que aí é um vídeo que eu falo dos spoilers e comento algumas coisas aleatórias. Posso trazer aqui algum conteúdo novo do servidor chinês pra vocês também. E chegando, eu apresento pra vocês, tá certo? Então, gostaria só de apresentar isso que em algum momento pode chegar no servidor global ou eles podem ficar com a temática ainda dos fragmentos. Porém, tirar o Ayori e incluir um outro personagem. Uma outra teoria é que foi lançado o CR do Gestalt e ele foi o primeiro a aparecer aqui. Coincidência ou spoilers? Mas eu não acho que o Shura Divino vai receber um CR, que é pra gente. O Shura Divino, ele tá bem aí na frente. Atualmente, não temos nenhum personagem com CR em 2022, onde o primeiro seria o Albáfrica, tá certo? Estamos fechando, sim. Vai começar o CR de 2022, né? Só falta aí o Camus e o Alon de 2021. Esses são os dois últimos CRs de 2021. Todos os personagens lançados até 2021, tirando esses dois, já possui. E aí vai começar os personagens de 2022. Mas o Shura tá bem longe. O Shura foi exatamente o oitavo personagem a ser lançado. Eu não acho que eles vão pular 10 CRs pra adiantar o Shura. Ainda mais que ainda o Shura é muito banquista aí no meta, né? E só pra fechar o assunto, o skin, eu acredito que o evento do Lune, ele vai ter três rotações. E sendo assim, ele irá aparecer aproximadamente uma skin nova nesse evento. Poderá aparecer um CR novo, que no caso a rotação hoje é da Artemis. E um CR antigo, que no caso é a exclamação de Athena. Então, até atualizar, acredito que ficaremos com essas três rotações assim, né? Vem um mês, CR de Artemis, outro mês, a skin da Sasha, outro mês, exclamação de Athena. E aí repete Artemis, e sim, Sasha, e depois exclamação de Athena. E aí vem o novo CR, que aí seria aí no caso a Alône. Aí ficaria a Alône, que é o novo CR, exclamação Artemis, CR antigo, e skin, que vai ser a Sasha até atualizar. Acredito que vai ser essas três rotações também, tá? Então é isso, galera. Essa aí é a última novidade que eu gostaria de apresentar pra vocês. Comenta aí o que vocês vão fazer com o evento lá da skin, né? Da Sasha, se vocês vão pegar ou não, e até mesmo quem for page win. Se você for um page win moderado, como eu mostrei os cálculos pra vocês, vai ficar mais caro, né? Então tem que ficar ligado nisso aí também. Então é isso, vou ficando por aqui, e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho